Música Música Ok gente, eu ia falar que a próxima parte do vídeo ia ser como a gente interage com os outros jogadores Mas eu esqueci de uma coisa que eu já havia falado nos vídeos anteriores Que eram das barras que estavam apagadas na minha mula Que assim chamamos os personagens que servem apenas para guardar materiais Então na minha mula nós não tínhamos essa opção, que é a Talents Isso aqui é o seguinte Árvores de talentos Cada personagem no World of Aircraft Para já, tem duas pessoas duelando aqui Ou não Um Warlock Também tem um outro Warlock Temos um Hog Ok, eles estão aqui brincando Voltamos Ao que interessa Árvores de talentos Nós temos aqui uma árvore de talentos Cada personagem do World of Aircraft Tem três especialidades Ok Porém, tem que escolher uma para poder jogar A medida que nós vamos evoluindo a partir do nível 10 A cada nível que subimos, ganhamos um ponto E esse um ponto nós podemos distribuir entre as árvores de habilidades Ok No caso de Hunter As especialidades que tem A Beast Mastering Que é Nada mais é do que Jogar Com um animal Não é porque Hunter tem um pet Que é chamado animal Que vocês estão vendo aqui Que é o meu cachorrinho Chamado Budsex O nome dispensa comentários Então Pronto Beast Mastering Para quem gosta de jogar com Um pet É uma É uma Talent Tree É uma especialidade Que faz com que o pet Faz com que o animal Dê mais dano Porém, sacrifica o dano do tiro Não tem tantos ataques Com tiros Não tem tiros diferentes Então O foco do dano É Quem dá É o pet Do Do caçador Ok O animal do caçador Temos o Marksman O Markman O Markman É O Marksman Ele é uma Uma build também muito boa Tem os prós e os contras Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui No momento É a melhor build que tem Pra raid É a que tem o DPS mais alto Que é Dano por segundo Não é Porém Como eu gosto muito de jogar PVP Gosto de jogar Gosto de survival Depois vou explicar por que Eu tenho jogado survival Mas no momento Pra raids Pra raids A melhor build é a Marksman Ok Ela tem alguns Tiros diferentes Como Algumas habilidades Como O Timer shot Silence shot Também Tem muitas habilidades legais E é focada mesmo Em tiros Em tiros O que acontece Existem dois tipos de danos No World of Aircraft Existe o dano físico E o dano mágico Ok O dano mágico O dano mágico Ele é Usado por magos Warlocks Padres E o dano físico É usado por todos Da classe melee Por exemplo Paladino Warrior Cavaleiro da morte E por aí vai Hog Isso são danos físicos A melhor build A melhor build Como Marksman É A gente usar Gemas De armor penetration Eu estou usando de agility Isso é um assunto Que eu vou explicar depois Como eu já tinha Uma gear muito boa De agility E eu teria que trocar Minha gear por armor penetration Eu iria gastar muito dinheiro Com novas gemas Materiais Para fazer gemas Eu decidi Gemar Não é Colocar tudo Que é pedra De agility E Preparar minha gear Apenas para agility E agility É o mais indicado Para danos físicos Não para danos mágicos Então A minha build De jogo Para raids É survival Ok Ela tem um dps Um dano Um pouco menor Mas muito Um pouco mesmo Menor Do que Marksman Mas mesmo assim É uma build Bem potente Para raids E uma coisa interessante É que é Explosive shots Que são os tiros explosivos Ok Eu gosto bastante Então Cada personagem Tem três builds Ok Então O hunter Tem também A build Do pet Ok Destruir pontos Na build Do pet Do animal Os outros jogadores Não tem As outras classes Não tem Essa opção Só tem Essas aqui Eu posso jogar O jogador pode jogar Apenas com uma build Ao mesmo tempo Pode Tem pontos Para distribuir Em torno de Acho que 70 pontos Se não me falo a memória 70 pontos Para distribuir E Pode distribuir Da maneira que quiser Pode botar Como Viram aqui Por exemplo Eu uso 15 pontos É 71 Se não me engano 15 pontos Em marksman Ok E Uso O resto Em survival Ok Survival É uma build Muito boa Ela é Focada Em armadilhas E Entre aspas Imobilização Entre aspas De 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 Alvos em pvp Não é Player Versus Player Então É uma build Muito interessante Eu gosto Por causa dos Tilos Explosivos Vou mostrar Para vocês O que é Um Explosive Shot Ok Tem uma coisa Também Chamada Glipse 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 Que nada Mais é Do que Ó Vou mostrar Para vocês Os explosivos Shot Bom gente Eu estava Falando Para vocês Tem Glipse Ok Temos aqui Glipse Que são Escrituras Que colocamos No personagem Podemos usar Três Quando for Nível 80 Três grandes E três Pequenas Ok Eu não Uso Pequenas Eu sou Um baita De um Preguiçoso Eu vou Comprar Bom Eu estou Dizendo que Vou Comprar Já faz Três Meses Mas eu Sempre Quando passo Plug-in Arraso Eu acabo Esquecendo Ok Que são Inscrições Que podemos Botar No personagem Para melhorar Os ataques Ou Etc Ok Ok